Seguidores, então eu vou dar, vou estar dando uma dica hoje de como você fazer um limpa vidros, tá? Vai ficar bem baratinho. Então eu vou usar álcool, esse de mercado mesmo, amônia que ela descoloria a perna mesmo de usar. Essa daqui é de 5.8% de amônia. Não dá pra ver, né? 5.8%. E o vinagre de álcool e um medidor de 50 ml, uma colherzinha de café e uma colherzinha de chá. Uma colher e um recipiente pra misturar a nossa misturinha, tá? Então, pessoal, vou usar duas medidas de 50 ml de álcool. Então, olha, gente, tô usando duas de álcool. Uma de vinagre de álcool. Uma de água quente. Colherzinha de café de amido de milho. Aí, mexe, ó. Uma colher de chá de amônia. Gente, por que que eu coloco amônia? A amônia, ela evapora rapidamente. E o amido de milho, ele forma como se fosse uma película protetora e não deixa, assim, o vidro sujar rápido. Pegar poeira, ele demora mais tempo. Aí, vou colocar agora no meu burrifador e nós vamos lá testar no espelho do meu banheiro, tá? Gente, olha, dá pra ver, né, como que o espelho tá bem embaçado, sujo, né? Então, vou tá utilizando a misturinha. Aí, eu pego, aqui em casa eu compro a fraldinha, assim, nessas lojas mesmo, vende por metro. Aí, eu passo na máquina. Gente, é eu mesma que tô filmando, então, reparem não. Olha, depois que seca, não precisa tá dando brilho, não, tá? O meu tava bem sujo, porque a minha filha limpou, é uma benção. Aí, deixou tudo riscado o espelho. E aí, você não precisa ficar dando aquele negócio de lustro, lustral. Tá vendo? Fica brilhando. Eu amo, não fica nem uma marquinha. Você não precisa tá tendo o trabalho de... Tá arriscando. Gente, aqui em casa é tudo muito simples, tá? Não tem essa chiqueza, não. E você pode passar também na cerâmica, se quiser, ó. Que burrifa. Ó, pra você ver onde tinha aquela sujeirinha aqui, ó. Fica tudo limpinho. Se quiser colocar essência, pode colocar. E dá brilho, ó. Fica bem brilhosinha a cerâmica. Porque a amônia, ela evapora rapidinho, junto com o álcool. Então, assim, é bem rápido mesmo. Então, assim, é muito boa. Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Tchau. 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 Tchau.